Cantou via Ciospe, veículo roubado em direção à Chapada dos Guimarães. Então a polícia militar fez o cerco. Encontraram o veículo com as mesmas características. Mas como havia um trânsito intenso na rodovia, eles acabaram se distanciando. Num certo momento, eles conseguiram se aproximar. Quando eles foram abordar os suspeitos, eles arrancaram e entraram em uma estrada vicinal. A estrada que nós entramos também de terra. E eles vieram rápidos demais e a viatura atrás, no encalço. Mas aí eles conseguiram entrar neste ponto, abandonaram o veículo e desceram para a beira do rio. Várias viaturas da polícia militar já veio aqui no local. Fizeram uma varredura próximo aonde está o veículo. Como você pode acompanhar, está aqui batido com a porta batida. Infelizmente, um prejuízo para o proprietário. Deste lado aqui, vamos ver na frente, o estado que ficou o veículo. Na frente está tudo bem. Mas, graças a Deus, o veículo da vítima foi recuperado. A placa, como vocês podem observar, é do Rio de Janeiro. Eram dois suspeitos que estavam dentro do veículo. Apenas um acabou sendo preso. Parabéns à polícia militar de trânsito. E qual a informação que nós conseguimos escolher no local com o próprio proprietário do veículo. Eles estavam todos na região do Bom Sucesso, entre amigos. Quando este rapaz pegou o veículo e falou, eu vou ir buscar a minha filha na casa da minha ex-sogra. Ele emprestou a chave e o rapaz saiu. Passaram uma hora, duas horas e nada. Três horas depois, o proprietário do veículo entrou em contato com a polícia militar. Bom sucesso, várzea grande. E ele estava na 251, indo para a Chapada dos Guimarães. E o que chama mais atenção, estava passando andando aqui, caminhando. Acredita nisso, passando, caminhando aqui, como se nada tivesse acontecido, não. O policial olhou, rapaz, viu aquele cara estranho e falou, é tu, é você, está preso. Abordou o jovem, preso. A própria mãe dele está aqui, falou que se precisasse também chamava a polícia. E ele foi preso em flagrante. E como que foi a situação lá? Como eles chegaram abordando com arma, sem arma? Não, foi a questão assim, que foi apropriação indevida. A gente estava junto, aí pegou a chave, aí me levou para ver o rio. Eu até estou com a mãe dele aqui. A mãe dele conhece, a tia. O que acontece? Aí eu estou com ela aqui, uma pessoa trabalhadeira, mas ele pegou o carro indevida. Bateram o veículo, jogaram o veículo no meio do mato. Jogaram o veículo. Estava lá no meio do mato, por pouco não caiu no meio do rio. Está aí, ele está indo agora. Como que foi a situação, jovem? Foi? Aconteceu lá. É o seu momento de se defender. A intenção de que é? De pegar o carro do rapaz, sair com ele. Como que foi? Dá um rolezinho só? É. E como que foi essa questão aí? Agora quebrou o carro, né, cara? Está com problema ali, teve aquela avaria. E agora? Se você cai na caída daquela ponte ali, ia dar problema, cara. Porque é alta, hein? Tem passagem pela polícia já, irmão? Não. C abbia? Ya. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.